Um oferecimento corretorclassea.com, o site onde você encontra o melhor dos imóveis em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, além dos links dos melhores vídeos de imóveis. Olá pessoal, Demival Godoy, corretor classe A, traz mais um espetáculo de chácara para os senhores aqui na região do Moradia do Sol, 30 minutinhos do centro de Campo Grande. Chácara rural com aspecto urbano, com uma mega infraestrutura, energia fotovoltaica instalada na propriedade, aquecimento de água através do sistema tubo-vácuo, que é o melhor sistema de aquecimento solar hoje no mercado. Piscina, espaço de festa, banheiros masculinos e femininos, churrasqueira, sistema da churrasqueira com forno de pizza, nove baias para cavalo, conforme vocês estão vendo aqui na tomada aérea com drone. Então nós temos uma, duas, três, quatro divisões dentro de uma área de duas hectares, muito bem dimensionado, muito bem trabalhado, uma chácara maravilhosa mesmo, sede com quatro quartos, sendo duas suítes, uma infraestrutura espetacular com inúmeros frutos, que vão aí desde manga, pocã, laranja, jaca e inúmeros outros frutos. Não dá nem para relacionar aqui, quadra de areia, uma chácara lindíssima e eu vou chegar com um drone para mostrar para vocês o sistema de energia fotovoltaica, as placas de energia fotovoltaica e também o sistema de tubo-vácuo, que é o melhor sistema de aquecimento de água hoje que existe no mercado. Olha que espetáculo de propriedade, propriedade rural com aspecto urbano, 30 minutinhos do centro de Campo Grande, até menos de 30 minutos se brincar, tá? Olha só que top, olha o sistema de energia, as placas fotovoltaica e o sistema tubo-vácuo. Vamos à apresentação solo para vocês verem que espetáculo. Olá pessoal, não se esqueçam aí de se inscreverem no canal, de deixarem aí o seu joinha e de acionarem o sininho para receber as nossas notificações, beleza? Chácara lindíssima, maravilhosa. Conforme vocês viram na tomada aérea, nós mostramos muitas informações desse espetáculo de chácara aqui no Moradia do Sol. 2 hectares, tá? Com uma infraestrutura espetacular, como vocês estão vendo aqui na tomada solo também. Chácara com sistema de energia fotovoltaica, aquecimento de água solar com sistema de tubo-vácuo, né? Que é um dos sistemas mais modernos de aquecimento de água. E nós já estamos na entrada da chácara, na parte privativa, tá? Aqui da chácara, olha só que bacana, trabalhada aqui com pingo de ouro, né? Nós temos dois poços semiertesianos, caixa d'água aqui que abastece a propriedade de 5 mil litros de água, né? Então, nove baias para cavalo, ok? O cliente que pensa em trabalhar aqui o cavalo, o aras, tá preparada pra isso, ok? Até porque a região nossa aqui, essa região aqui do Moradia do Sol, ela é uma região de aras, ok? Então, aqui nós temos três baias, aqui mais três baias, tá? E como vocês viram na tomada aérea, dá pra ver bem as baias, né? Dá pra definir bem a posição das baias, como a que tem ali ao fundo também, né? Então, assim, chácara espetacular, com uma infraestrutura maravilhosa, assim, com uma condição muito boa de venda Até porque é uma estrutura completíssima, né? Frutas, inúmeros frutos Vamos começar aqui até pela própria jaca, né? Olha só o pé de jaca, como que está carregado, né? O pé de manga lá atrás parece uma árvore de Natal Então, propriedade maravilhosa, com uma infraestrutura espetacular Lá na cobertura, tá vendo? O sistema de energia fotovoltaico, né? Vou mostrar aqui a parte do que corresponde aqui, a parte privada da propriedade, né? A sede, trabalho de jardinagem, completíssimo Eu não vou citar todos os frutos aqui, porque vai ser uma quantidade bem grande Mas são inúmeros frutos, que vai desde a manga, pocã, jabuticaba, jaca, amora Como você imaginar, tem aqui, tá? Seriguela Olha só esse trabalho do jardim Que show de bola, né? Lá ao fundo Nós temos um canil Pra... Dá pra colocar aqui Dependendo do animal, se não brigar, né? Mas tem três posições aqui No canil Deixa eu mostrar pra vocês aqui Então, assim, é um espaço muito bem pensado Muito bem elaborado Olha que show de bola Essa parte aqui corresponde à ferramentaria, tá? O cliente vai deixar a ferramentaria, bem dizer, mobiliada e montada Olha só que top Vaga de garagem Tem um monte Um monte mesmo Aqui tem um espaço que tá servindo de dispensa É... Que pode servir de quarto, tá? Pode servir aqui pra quarto pra hóspede Pra... De acordo com a necessidade aí do... Do próximo morador, né? E nós vamos ver aqui o espaço gourmet E depois eu vou filmar a sede lá, ok? Tem uma casa pra caseiro É... Uma chácara lindíssima, maravilhosa Aqui nós temos os banheiros Masculino e feminino, ok? Que serve aqui a... A ambiente gourmet Olha só que bacana Banheiro com espaço de banho, né? Muito bem estruturado Esse aqui é a parte do masculino E aqui ao lado Com o mesmo desenho, né? É um espelho do outro É o feminino Que é o espelho, né? Show de bola a infraestrutura, né? É você que procura uma propriedade Pertinho de Campo Grande Rural Com toda a infraestrutura Um lazer espetacular Nós estamos aqui a... Trinta minutinhos aqui de Campo Grande No Mato Grosso do Sul Esta é a propriedade, tá? Olha só o espaço De festa aqui Integrado a... Piscina Aqui o cliente está enchendo Aqui o tanque, né? Onde tinham as carpas Ele deu uma manutenção E agora está enchendo E aqui a água, né? Uma cascata Muito bonito O espaço do bar aqui, ó Integrado aqui direto Com a piscina, né? Olha só que show de bola Top, né? Bancada em granito Que é a bancada Trabalhada na... Uma prancha de madeira, né? Olha o espaço de piscina Que maravilhoso Aqui é o fundo Onde vocês veem A casa do caseiro Duas hectares, tá? Olha só que bacana Eu vou mostrar agora a sede pra vocês Olha o pé de manga Quando eu falo que está parecendo uma árvore de Natal Olha só Show de bola, né? Um quilo dessa manga Só pra vocês terem ideia É caríssimo E agora aqui eu vou mostrar pra vocês a sede Toda varandada Toda climatizada Com ar-condicionado, né? O ambiente interno da casa Nós estamos hoje Em uma capital com ar interiorano, né? Você não leva mais do que 35 minutos Pra atravessar a cidade de ponta a ponta E um lugar desse aqui Uma chácara urbana Com aspecto Ou melhor, uma chácara rural Com aspecto urbano, né? Porque nós estamos muito perto de Campo Grande Olha O status dessa varanda Vou dar um giro aqui dentro Aqui pra mostrar pra vocês Como que ela é toda varandada Em volta da grade Trabalhado aqui O O pingo de ouro, né? Muito bonito, né? Varanda toda Trabalhada aqui no cedrinho No forro à vista, né? Show de bola Aqui o sistema de energia, né? O sistema de energia fotovoltaico O gourmet Que gourmet Show de bola, cara Olha só O espaço gourmet Churrasqueira Fogão à lenha Forno Forno Toda trabalhada no tijolinho à vista, né? Isso é um espetáculo Essa é a verdadeira churrasqueira Vamos dizer assim, né? Olha que top A bancada aqui, né? Toda ela trabalhada no granito E vou mostrar pra vocês O O O fogão Ou melhor, o forno de pizza Que ele está aqui ao lado da churrasqueira E aqui também No ambiente aqui Integrado aqui Ao gourmet Nós temos dois banheiros ali, tá? Masculino e feminino Vou dar um giro aqui dentro do espaço Olha só O desenho desse pé de manga Que lindo, né? Olha que bacana E aqui O forno Pra pizza Você pode assar até um leitão aqui Se você quiser E naquele ambiente ali Onde vocês veem São dois banheiros Masculino e feminino, tá? Banheiro dos dois lados Deixa eu mostrar pra vocês aqui Este aqui é o feminino Conforme a plaquinha orienta, né? E aqui O masculino Justamente Pra poder servir aqui O ambiente aqui De confraternização De festa em família De festa em amigos, né? Imóvel maravilhoso Lindíssimo Aqui no moradia do sol Com sistema de energia fotovoltaico Já instalado, tá? Que hoje é um recurso extraordinário Que muitas pessoas estão pedindo, né? Aquecimento solar De água com sistema Tubo-vácuo E aqui O acesso Pra sala de TV Hall privativo Para os dois quartos Aqui neste ambiente, né? São quatro quartos Banheiro social Que serve o ambiente aqui Dos dois quartos Os quartos Todos climatizados, né? Com ar condicionado Só que show Top, né? Janela pra varanda Olha só que bacana Eu vou mostrar pra vocês lá As outras duas São mais Duas suítes Essa aqui Nós temos dois quartos Aqui Mais Duas suítes Quatro quartos Totalizando Além do espaço lá Que você pode servir também De quarto de hóspede, né? Aqui o espaço De armário Integrado Ao gourmet Que serve aqui Cozinha, né? Nós temos uma cozinha gourmet, né? Olha só que top Imóvel Riquíssimo Imóveis planejados Trabalhado também Aqui no Cedrinho Muito bacana, né? E aqui Nós temos As outras suítes São duas suítes E dois quartos Totalizando aí Quatro quartos Esta aqui seria A primeira suíte, né? Riquíssima aqui também Armários Sanca com iluminação direta Em direto Bancada de trabalho Gigante Com painel de TV Top, né? E aqui nós temos O espaço de closet Espelho bisotado Revestido aqui na parede Um espelho bem grande, né? E aqui o banho Que serve aqui A suíte Bancada em granito Também aqui No espelho bisotado O box do banho Com sistema de iluminação Na cromoterapia, né? O azul, né? O cromo azul Que é terapêutico, né? Eu vou mostrar pra vocês A próxima suíte Imóvel espetacular A venda Lá na descrição Do vídeo Vai ter o link Que vai direcionar você Lá pro meu site CorretorClasseA.com Beleza? Aqui a segunda suíte Com bancada De trabalho Muito show de bola Muito bacana Lindíssimo Bastante armário Espelho também Revestido aqui na parede E a porta de acesso Aqui Pra parte externa Do imóvel Vamos aqui para o banho Vou mostrar o banho Pra vocês Espelho também Revestido aqui Nesse ambiente A luz azul Daqui a cromoterapia A luz cromoterapêutica Imóvel A venda Com valor de venda Muito bom Na descrição do vídeo Através do link Que vai direcionar você Lá para o site CorretorClasseA.com Não se esqueçam De se inscreverem no canal De deixarem o seu joinha E de acionarem o sininho Para receber as nossas notificações Beleza? Vou encerrar o vídeo Pegando aqui Esse gourmet Piscina Porque é um espaço espetacular Ligue Agende sua visita Que nós estaremos À sua disposição Demival Godoy Corretor Classe A Um oferecimento CorretorClasseA.com O site onde você encontra O melhor dos imóveis Em Campo Grande No Mato Grosso do Sul Além dos links Dos melhores vídeos De imóveis Dizem